Então o que aconteceu? Se você não estabilizar sua dívida, e outra coisa, eu não estou falando nada que banco é rico, que banco tem que tomar golpe, nada disso, sou contra isso. Eu estou colocando no papel uma situação que a pessoa não tem condições de pagar dívida agora e que ela não vai deixar de pagar. Na live de ontem eu entrei no assunto com vocês referente ao endividamento, como nós entramos na dívida. E na live de hoje nós vamos sair dela. Algumas coisas que eu vou falar aqui, pode ser que alguns não concordam, não acham legal isso, porque dá a entender que você está fazendo para não pagar, não é essa a ideia. A ideia é a pessoa conseguir primeiro estancar o problema. Então nós estamos devendo, então quem não pegou a live de ontem, eu sugiro pegar a live de ontem, para entender o que eu estou falando. Porque se você não pegar o que eu falei tudo ontem, você não vai entender o raciocínio de hoje. Tá? Bem, a ideia é que você saia desse problema. Nós já sabemos como que nós entramos nisso daí. Alguma coisa aconteceu na vida, durante o percurso, que fez com que a gente entrasse em endividamento. E para sair dela é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então, alguns exemplos para vocês. Se você está devendo para alguns bancos, para algumas instituições financeiras, e você acorda de manhã, vai trabalhar, volta, está devendo. Vai trabalhar de novo, volta, está devendo. Vem férias, você paga as dívidas, volta, está devendo. Você veio o décimo terceiro, caiu na sua conta, pagou as dívidas, continua devendo. O que isso traz? Isso demonstra que o seu poder de ganho, ele é inferior, inferior ao que você pega. Então, se você ganha dois mil e você deve dez mil, a conta não fecha. Então, você vai ficar sempre devendo. Por quê? Porque em algum momento, você está fazendo o quê? Ou você está usando carteiras digitais para postergar o que já está condenado. Ou você está tirando dinheiro de cartão para pagar outro cartão. Ou você está pegando empréstimo em banco para tentar postergar uma coisa que já explodiu. Ou você está pegando dinheiro emprestado com parente para postergar uma dívida que já existe. E quando chega um ponto, você não consegue mais fazer nada. E aí você está sempre devendo, pagando, devendo, e você tem essa sensação, que não é mentira, é verdade, que você está devendo, trabalha, paga dívidas e não sobra nada. E como reverter tudo isso daí? Nós vamos fazer o quê? Nós temos que primeiro entender o quanto nós devemos. Então, você vai ter que fazer um... É chato isso? É chato. Eu também não gosto. Mas é chato. Esse chato faz parte do dia a dia. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar uma agendinha dessa daqui. Pega um lápis, uma caneta, qualquer coisinha que você tenha aí. Você pega um lápis, uma caneta, uma borracha, pega alguma coisa que você tenha aí. Eu vou mostrar o que eu gosto de mostrar. Eu gosto de fazer mostrando. Então, eu achei até no fundo do baú. Eu nem sabia que eu tinha mais isso. Na minha mudança, na minha mudança, olha o que eu achei. Achei uma agenda da XP que eu nunca usei. Olha que bonita. Nunca usei e achei aquela caneta da Elo. Olha que linda. Eu acho que o Juliano deve ter. Olha que caneta de metal linda, de advogado. Advogado que gosta. Olha que coisa linda. O advogado... Olha, gente. Você vai numa mesa do advogado, você pega uma caneta dessa aqui assim, aí você vem aqui, escreve, você vai na mesa do advogado, olha que bonito, né? Olha que luxo. De ouro. Caneta de ouro ainda. É um luxo, um brinco. Eu nem sei como funciona isso aqui. Ah, sei. Deixa eu ver. Aí, ó. Então, o que você vai fazer, meu querido? Minha querida? Você vai fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. Você vai pegar... Você vai pegar, ó. Você vai escrever na sua canetinha. Você vai colocar lá. É... Devo... Devo... Pro Nubank. Seis mil. Devo... Pro Bradesco. Sete mil. Devo... Pra Caixa. Dez mil. Devo... Para o Zé. Quinze mil. Devo... Para... Quitanda. Do Juliano Vieira. Vinte mil. Devo... No mercado do Zé. Quinze mil. Pronto. Você já encontrou todas as suas dívidas que você levantou. Tem que ser certinho. Tá? Você vai levantar todas as suas dívidas. Você deve, no total aqui, quarenta e cinco mil reais. Pessoal, Uma das coisas que eu mais escutei Quando eu fiquei devendo Foi aquelas pessoas assim. Tá? E eu tenho certeza que você deve ter ouvido isso também de seus parentes. É... Como que você está devendo isso Se você É casada E tem um esposo? Seu esposo não viu isso? Quem faz dívida Desse tipo Quando você tenta lembrar Por que que tudo isso começou Ninguém lembra É a pura verdade Se você ganha Cem mil reais E você está devendo um milhão Você não lembra Exatamente Ganhou também, Márcio? O negócio daí Não é chique? É top, né? Então, pessoal Muitas pessoas que estão devendo Não lembram Dessas dívidas Falar Eu nem sei o que aconteceu Porque é verdade Não lembra mesmo É tanta dívida Que a mente da pessoa Não consegue raciocinar Da onde que começou a dívida Então não adianta criticar Não adianta tacar a pessoa Maltratar Falar que a pessoa é boa Não é nada disso Eu falo porque eu passei por isso Eu sei também Então, pega uma agendinha Coloca tudo que você deve E deixa na agendinha guardada Olha, dia tal Hoje, né? Dia 1º de dezembro de 2021 Eu devo isso para o Nubank Para o Bradesco Para o Itaú Para o Banco Bar E para o Banco Mercado Pago Devo para a XP Devo para o Nubank Devo para o BTG Devo para o C6 Bank Devo para a Caixa Econômica Você vai colocar nome por nome Valor por valor E deixa ali minha agendinha guardada Para você não esquecer A partir de agora Você vai fazer o seguinte Você sabe muito bem O quanto você precisa De dinheiro para pagar Suas contas do dia Então, por exemplo O que você não pode atrasar De jeito algum Água Luz Telefone Caso você ache que é interessante Seu filho precisa da internet Para trabalhar Então, são coisas Que você não pode impedir E alimentos Quanto que sobra para você Por mês De tudo isso que eu falei para você Você deve Você tem lá de luz 150 reais Telefone 50 reais Você tem de água 100 reais Você tem A luz 200 reais Você precisa de 500 reais De conta fixa Tem o IPTU Que é mais 150 E tem Minha alimentação Que eu gasto 800 reais Então você gasta 1.450 Fixo Isso é despesa fixa Você não tem como tirar E você ganha 2.500 Então Desses 1.450 Sobra 2.500 O que você vai fazer? Você vai congelar Essas dívidas Como assim congelar a Leandro? Você não vai pagar mais Dói Falar isso Mas é É uma realidade Que se você não fizer Você não vai sair disso Você precisa primeiro Estabilizar essas dívidas Você vai pegar essas dívidas Na agendinha Que você colocou Deixa ali Banco nenhum Vai te processar Por causa de 10 mil reais Nenhum banco Vai te processar Por causa de 15 mil reais 20 mil reais Banco nenhum te processa Você vai pro SPC Você não tá falando Que você não vai pagar Presta atenção Você não tá fazendo É pra dar golpe Caloteiro Nada disso Você tá tentando Se reestruturar Organizar financeiramente Só pra você entender A minha situação Vocês se lembram Que eu devia 100 mil reais no Itaú E a gerente A cada 3 meses Ela me ligava A gerente geral Leandro Como que a gente pode fazer Eu falei Olha Eu não tenho no momento Eu estava naquele momento Fazendo o que? Uma reserva Uma poupança Pra quando chegasse o momento Eu tivesse o dinheiro Pra poder quitar O valor com desconto Porque eu não conseguiria pagar Se fosse o valor real Então o que aconteceu Eu fui fazendo Eu fui fazendo Naquela época 3 anos O que eu podia fazer Eu fazia Juntando Não pagava contas E quando chegou Se você não estabilizar Se você não estabilizar Sua dívida E outra coisa Eu não estou falando Nada Que banco é rico Que banco tem que tomar golpe Nada disso Eu sou contra isso Eu estou colocando De 10 mil Até o momento Que você juntar Em 6 meses Você vai ver Que a dívida Vai estar Pra você Pelo menos Por um 7 Por 8 mil reais E a ideia É não parcelar Essa dívida O dinheiro Que você juntou Você pagar à vista Não é feio algum Que você está devendo Sabendo que você vai pagar Não liga pra gerente de banco Eu vou te confortar aqui agora Gerente de banco Também está no SPC Gerente de banco Já foi para o SPC Gerente de banco Quando é demitido De um banco Ele vai para o outro Ele puxa o saco Do outro banco E mete o pau no outro Então Não se sinta coado Porque o gerente Está te pressionando Que vou perder o emprego Que perca Se você vai perder o emprego Que perca Que bom que você vai perder o emprego Porque você vai se tirar a pele Como eu perdi o meu Isso é mentira Banco não vai mais embora O gerente Porque esse deve 3 mil reais 4 mil reais Se fosse uma coisa De 1 milhão 600 800 mil reais Ok E olha lá Se manda embora Vamos lá